Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu queria trazer uma novidade, que era uma coisa que eu já estava querendo muito fazer há um tempo, de fato. Eu sempre mostro aqui um pouquinho da rotina, rotina de escritório, rotina de arquiteto. Já trouxe algumas vezes também alguns textos que eram mais um desabafo do que qualquer outra coisa, falando sobre a vida de arquiteto, a rotina. Gente, só quem é arquiteto sabe. Só quem é sabe. A quantidade de demandas que a gente tem é um trabalho muito minucioso, com muita informação técnica. Normalmente a gente está sempre fazendo muito mais do que um projeto de uma vez. Então é um trabalho que é muito cansativo, ele é muito gratificante, mas ele é muito cansativo. E muitas vezes a gente deixa de cuidar da saúde, física e mental, por conta da quantidade de coisas que a gente tem para fazer. E é muito comum, muito mesmo, é conversar com outros arquitetos. E a grande maioria se sentir da mesma forma. Está sempre cansado, sempre sem disposição, sempre correndo para lá e para cá. Já muitas vezes ficando sem almoço, sem café, ou vivendo só de café, não se alimentando direito. Tempo para treinar, para academia, nossa, onde? Onde que eu vou encaixar isso? É o que a gente escuta, porque é uma realidade. E aconteceu comigo. Eu fiquei doente já, é a terceira vez que eu fico doente. É, tem um tempinho agora eu estou bem. Porque trabalho muito, muito, muito e não alimento direito, não treino, enfim. E aí eu fui mudando esses hábitos, busquei um profissional nutricionista, que é o Felipe Nuno Nutria. Gente, ele é maravilhoso. Não é porque é meu primo, mas ele é maravilhoso, ele atende o Brasil inteiro. Comecei a mudar os hábitos, que ainda está em construção. E, consequentemente, tudo muda. E eu percebi que eu tinha que mudar. Não dava para eu ir fazendo, 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 tendo uma crise de saúde física e mental e ter aquele baque, assim. Não dava. Então, precisei ficar doente para perceber que é importante e que é prioridade cuidar da saúde e cuidar da alimentação. Não adianta nada você entregar projetos maravilhosos, ter um atendimento excelente para os seus clientes. E, no fundo, você não está bem, você está com a saúde ruim, não ter tempo para cuidar de si. Não adianta nada. A gente também tem que ter qualidade de vida. E eu tenho feito isso aqui no perfil, mas de forma esporádica. Tenho mostrado um pouco da rotina, até porque eu ainda estou tentando alcançar a rotina perfeita. Tenho certeza que, dentro da rotina de um arquiteto, não é uma coisa, assim, exata e metódica todo dia. De uns tempos para cá, à medida que eu percebo essa mudança em mim e aplico na minha rotina, eu tenho sentido uma vontade de compartilhar sobre isso, quase como se fosse um chamado, um propósito. Sabe quando acende uma luzinha? Porque o perfil sempre foi vida de arquiteta, com o objetivo de mostrar a vida de arquiteta. Eu sempre estou dando dica de material, dica de obra, contando alguma coisa sobre o projeto. Mas tem vindo muito forte um chamado, assim, de compartilhar sobre isso. Porque já me aconteceu três vezes. E às três eu pensei, nossa, isso é muito comum com os arquitetos. E realmente é essencial cuidar da saúde, é essencial cuidar da alimentação. E eu resolvi trazer isso agora no perfil de uma forma mais planejada. De forma a compartilhar, incentivar e inspirar outros arquitetos a cuidar de si também. Então, o que eu quero trazer aqui é que agora, oficialmente, teremos aqui no canal uma minissérie sobre a vida de arquiteta. Não só dentro do escritório, com os processos, projetos, materiais, tudo que eu já faço. Mas também fora do escritório, porque a gente tem um trabalho o dia inteiro. Ou não deveria ser assim, porque é o que acontece. É o que acontece com os arquitetos. Então, eu vou mostrar um pouquinho, numa minissérie. Um pouco da rotina em construção. Eu estou em construção. Eu não estou pronta. Eu não sou perfeita. Eu não tenho rotina perfeita. Me auto-saboto muito. Estou desenvolvendo isso, melhorando isso. Mas estou cuidando da alimentação. Treino, não todos os dias ainda. Mas treino. Estou buscando essa melhora. E vou trazer essa minissérie agora. Como forma de inspirar você também a começar a mudança. Então, quero convidar você para acompanhar aqui no canal a nossa nova série Vida de Arquiteta. E aí E aí